Tá todo mundo lindo? Todo mundo pronto? Vou convir Olha só, gente, quem eu tenho aqui hoje O Ti, que agora ele resolveu que ele tá voltando Só quando tem convidado, porque se for só eu, pra ele não é suficiente Hoje a gente tá com uma convidada mega especial Quem é você? Eu sou Shai Ah, ela é tímida Eu não tô tímida A Shai, ela vai contar pra vocês hoje Como que ela saiu De onde mesmo saiu? De canoinhas De canoinhas Que sonora da Catarina Pra Dublin e o mundo Entendi Shai, conta pro pessoal que tá assistindo o vídeo Quem é você? Pode abrir seu coração Ok No Tinder inclusive Ah, tô coelada Não, 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 mentira Meu nome é Shai Eu tenho 29 anos 5 e 30, Brasil Eu sou farmada em gastronomia há 10 anos no Brasil Sai lá de canoinhas Um dia eu tava estudando lá E fui fazer meu terceiro ano em Curitiba Você já gostava de cozinhar? Já gostava de comer? Sempre cozinhava Sempre tive minha família ao redor E sempre muito boa comida Eu tenho metade da minha família polonesa, metade italiana Ah, e sempre comendo bem Após fazer meu vestibular Passei, deu tudo certo Mas eu não comecei a estudar Federal eu nunca passei Particular Financeiramente eu não tinha grana pra isso E comecei a trabalhar Comecei a trabalhar de vendedora em shopping Trabalhei numa loja infantil incrível E um dia uma das minhas amigas Das minhas colegas de trabalho Ela chegou com um flyer Sobre uma escola que tinha aberto Um dos cursos era gastronomia Eu pensei, vou fazer isso Inclusive é por isso que hoje A trilha sonora desse vídeo É esse barulho de cozinha Sim, estamos aqui hoje Estamos aqui A gente está aqui na cozinha do Airbnb Onde eu e o Gi trabalhamos Como vocês já sabem Porque a Shai também trabalha aqui E por isso a gente está entrevistando ela aqui Na cozinha do Airbnb Exato, exato Enfim, estudei Foi um curso de um ano Curitiba Um ano de curso Não usou de quatro anos de faculdade E eu já tenho uma pergunta já Como que é o curso de gastronomia? Você aprende a fazer pratos durante o curso? Você aprende técnicas de diferentes cozinhas? Como que é? Eu pergunto Então nesse mesmo um ano Se você amassar realmente é muito curto Nesse um ano 70% das aulas elas são práticas Tem toda a base Eu acho muito importante essa base Você tem que estudar respeito História, química, física Tudo que está envolvido na gastronomia É muito mais É muito mais do que você chegar e fritar Tem que ter a balança Eu fiquei sabendo que tem que ter a balança Tem que ter Eu vou comprar uma balança esse final de semana Inclusive para fazer empanadas Eu tenho medo da balança Mas Jai, conta para o pessoal Que está lá no Brasil Fazendo gastronomia Fodido Sem grana Como que você juntou dinheiro Para vir para a Dani? Ai Brasil Desses nove anos mais ou menos de cozinha Eu acabei trabalhando uns oito Em restaurantes em São Paulo Mato Grosso, Curitiba E depois traguei um pouco disso de restaurante Porque realmente é muito pesado Mas é muito gostoso Aprendi tudo lá Ai eu criei a minha empresa de eventos Eu moro em quatro anos em São Paulo Quando eu volto para Curitiba Eu pensei, né Para que trabalhar em restaurante? Vou começar a cozinha casa Eu gastei, jamais vou esquecer R$265,00 Comecei a fazer cupcakes Que na época era moda Aceitam o cupcake Quiche Na época era moda também Vendeu seis num dia Vendeu doze no outro E assim foi isso Passou três, quatro meses Eu já estava vendendo salão de beleza Estava vendendo em hospitais Estava vendendo os cafés ao redor da minha casa Palavra para vocês Cara de papo Gente... Não é? Se joga? Quem quer tem que ir atrás Tem que se jogar em trás Prova e aprova Você comeu? Você gostaria de servir? Faça isso, sirva Tudo honesto Tudo de coração É que assim Para mim a comida filosofia Ela é muito sentida Na verdade, depois de um mês Eu já enjoei só do cupcake Depois eu fui para quiche Brownie E assim foi a situação Aqueles brownies que vende Funny brownies? Não Não Tá bom Tem uns brownies em Amsterdam, gente Vocês não sabem Não entendi Depois de dois meses Eu comecei até o lucro E já comecei a pagar tudo Comecei a pagar meu condomínio Comecei a pagar as baladinhas Cabaleireiros Salão Cara, dois meses Você pegava alguém Cabaleireiro, baladinha Só vendendo cupcake, brownie Quiche Quiche Exatamente E vocês querendo fazer intercâmbio Vamos fechar esse canal de intercâmbio Vamos abrir um canal de cupcake agora Pelo amor de Deus É Quem quiser a receita do cupcake mágico da Shae Deixa a receita do cupcake mágico da Shae Que a gente vai fazer um vídeo Do PCV na cozinha Com esse cupcake Magic Cakes Passando essa parte Aí eu comecei a produzir, produzir Acabei vendendo demais E o próximo passo seria Ou crescia ou parava E eu tinha uma chefe Que ela é muito querida Ela me chamou para fazer um evento na Bahia Beijo aí, chefe da Shae Foi incrível Passei um tempinho lá na Bahia Na verdade foi uma semana Quando eu voltei eu comecei a fazer casamentos, eventos E assim foi Vai passar por mais Tá aí você que vai casar aqui na Irlanda Liga pra Shae O que aconteceu? Chegou um período da vida Que eu tinha um apartamentinho lá em Curitiba Quando eu vendo ele para trocar, para transformar no maior Na tarde que eu vendi esse meu apartamento Meu amigo me liga Que era o meu corretor Shae, vendi teu apartamento O que você quer fazer? Vamos procurar o maior Eu falei Ok, vou pensar Aí a noite tomei uns vinhos Voltei pra casa e pensei Gente, vou vender apartamento? Vou Vou comprar maior? Não vou não O que eu vou fazer? Ô Fernanda Dois sonhos na vida eu tinha Falar inglês E ir morar na Europa E você já falava inglês? Quando você decidiu vir pra cá? Eu nunca estudei inglês na vida Gramática zero Porque eu não sabia nem português Você começou a estudar antes de vir? Não, eu comecei a estudar aqui Então calma aí Quando você chegou aqui você não falava inglês Você veio fazer intercâmbio Ficar um ano estudando inglês Exato, eu cheguei 12 de fevereiro de 2015 Adorei, foi super exato Quando a gente tá gravando esse vídeo Faz um pouco mais de um ano que a Shae chegou E aí, como que foi? Você chegou, você não falava inglês praticamente nada Você foi pra escola pra estudar E você queria trabalhar na sua área, imagina Exato, exato O que você fez? Então, comecei a estudar inglês Sem me dedicar muito Porque eu nunca fui muito boa de gramática e essas coisas Estivei assistindo muita série E ouvindo muita, muita música E o subtítulo em inglês Então você... Legenda, amor O subtítulo tá lá em casa já Ela já sabe falar inglês É tão frio que ela não sabe traduzir mais E eu tive uma pessoa muito abençoada na minha vida Que é o meu boss O boss do coração Ele me contratou depois de 5 meses aqui Então eu tive a minha entrevista Me entrevistei em inglês Falando com ele que tem um... Sua ataque diferente Bem diferente Imagina você que nem fala inglês direito Chegar aqui e ter um ataque que você nunca ouviu na vida Foi incrível Sua entrevista foi boa então, imagina Foi Como você fez pra chegar nessa vaga assim? Como você descobriu que o Airbnb precisava de alguém? Pois é, como que apareceu o Airbnb? Uma amiga minha Ela trabalhava aqui Ela não trabalha mais Acho que ela tá no Facebook A minha amiga Milena A Milena Beijo Mi Minha amiga Milena me indicou E nisso eu não tinha aplicado pra nenhum lugar E foi muito bacana isso Porque na minha entrevista Fluiu Foi muito, muito legal Então eu comecei a trabalhar aqui Mas trabalhar muito, muito Eu imagino que ter vindo pra Irlanda E pelo fato de você não ter o inglês ainda fluente E não ter o visto de trabalho Você nessa altura trabalhava como estudante part time Eu imagino que você tenha tido que dar um passo pra trás na sua carreira, não? Muito Depois de 10 anos de cozinha Você tem que voltar só pra cortar e aprender todos os nomes de tudo Eu acho que é uma das coisas mais bonitas Todo dia eu tenho que dar o feedback pro meu boss Fiz isso, isso e isso Gente, como é que você vai fazer isso? Só que desde que você mostre o seu trabalho Desde que você é hard work Que essa é uma palavra que a gente usa mesmo no Brasil Não tem erro Desde que você mostre a tua paixão Que você mostre o que você quer Sei lá, deu um mês, dois meses Eu já fui responsável pelo que eu faço Que é o breakfast pelo... O café da manhã pra quem sabe Que é fantástico, maravilhoso Ah, que gosto Hoje a Chai já tirou a cidadania italiana dela Ah, eu sou europeia Né? E daqui a pouco vai estar aqui mandando todo mundo nessa cozinha Muito feliz Muito feliz e muito orgulhosa E principalmente muita gratidão Primeiro, você trabalha demais e faz tudo demais E olhem pro lado, sabe? E agradeçam E tentem aprender E se alguém te corrige Não tenha medo de ser corrigido Não tenha Fale, nossa, obrigada E tente estudar aquilo que você foi corrigido Esteja aberto Só isso Você fez alguma coisa a mais Pra aprender as palavras específicas Tipo dos alimentos e tal Ou foi só no dia a dia assim que você pegou? Foi dia a dia E eu comecei a traduzir as minhas receitas que eu tinha Eu não sabia cozinhar nada A gente sair do Brasil antes Eu fervi água Eu fervi água quando minha mãe saia da casa Que eu gostava de colocar água pra mim Enfim Eu sei nome de temperos e coisas hoje Por exemplo, porque eu sou em inglês Eu não sei em português o que é Eu uso tanta coisa Parsley Parsley, exatamente O que é Parsley? Eu não sei, o que é Parsley? Salsinha Salsinha Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui Que em breve Calma, não promete Conta, conta, conta O Ti tá prometendo que vai ensinar a pessoa Eu vou ensinar Porque os meninos vêm pra casa As meninas também Os meninos mais Vêm pra cá e não sabem cozinhar A gente tem que aprender a cozinhar Então eu não vou deixar vocês passar fome Dinheiro eu não tenho Mas eu tenho um ensino A moral dessa história é Primeiro você tem que acreditar no que você quer Depois você tem que ir atrás do que você quer E você não pode desistir do que você quer Nunca, 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 nunca As vezes inclusive a gente quer Como é que eu vou falar isso em português, gente? Você quer tipo Moldar o seu sonho De acordo com o que você Que as pessoas esperam de você Ah, eu não quero fazer isso Não, não Eu quero ter uma carreira em administração Que é o que dá dinheiro Não, não E se vocês não souberem o que vocês querem Foi o meu caso Meus caros Também não desistam Vão fazendo as coisas Que apareceu no caminho É sempre um aprendizado Vocês vão aprender coisas novas E um dia vocês vão encontrar o que vocês querem fazer de verdade E nunca tarde demais Para começar a fazer o que vocês querem de verdade Você aposta por um, dois anos Faça intensamente Mas faça aquilo que você acredita E se dali dois anos você mudar, ok? E se vocês gostam de cozinhar Melhor ainda Porque que delícia que é Dividir uma coisa tão gostosa com as pessoas Assiste aí Masterchef, Hell's Kitchen, né? Ótimo pra inspirar Eu assisto todo dia lá em casa E eu já lanço a hashtag Volta a Shai Pra Shai contar mais coisas Pra gente mostrar o que ela sabe fazer E cozinhar! Cozinhar! Gosto, né? E contem pra gente o que vocês querem Que ela ensine vocês a fazer Pão de queijo? Cupcake mágico? Vocês querem ver o cookie? Que cookie vocês querem ver? Manda aí na hashtag pra gente Agora vamos chamar o chefe pra... Por favor Pra falar um pouco pra gente Meu nome é Morris E eu sou Shai's boss Shai was shy Quando ela veio primeiro She was shy She was in that little corner And she was doing her little Little chopping Her little peeling She was looking over But Shai grew She got better and better And I started to see things in Shai That quality I was looking for Good chefs are really hard to find No matter what country So when you find them You grab them Thank you so much And you keep them What are you doing? 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 Shai? The thing about Shai She was eager to learn If you have that mindset Where you listen to what everybody else is telling you And you look at everybody else And you see the techniques And you bring on a board To help yourself Develop yourself Shai did that And she always listens She always did She always did She did everything you asked her to do The way you want to do And then she started putting her own development And coming in with ideas Can we do this? Can we do that? Which for me worked great What are you doing? Also it's great too People from different parts of Brazil Like you've got all these different types of cuisine Like North East, Bahia, Hisifia All the way down to Porto Alegre Like your food is different from the whole way up And everybody brings their knowledge of food from these different areas So it's good I like it And you're hard workers That's another good thing Very hard workers First of all Learning English Yeah That's a help I would do some research into the country See what you want to do If you're just beginning to be a chef Research colleges Some catering colleges Where you can get some good education Basic knowledge of culinary arts And then move into some really good restaurants And move your way up But do some research What colleges, what restaurants Where you want to go in Ireland What type of food you want to do If you come in With all that homework done You're going to hit the ground running And you're going to You're going to go for it Yeah Menina, que cookie você gosta? Cookie é bom Cookie é bom Cookie é bom Cookie nunca esquece Que cookie é melhor? Exatamente Que cookie é melhor, Ti? Que cookie vende mais? Não, mas que cookie é melhor? Ah, eu acho... Ui Banana no... Banana no cookie é bom Banana no cookie é bom? Menina, banana no cookie é bom? Menina, tem gente de 17 anos assistindo que eu vim no Anality Gente, desculpa, desculpa, quantas que são jovens? Saiam Você não perguntou? Banana no cookie é bom? É que essa eu nunca tinha ouvido, né? Gente, a menina vem toda doce Tinkse da culinária mesmo, né? Tinkse da culinária mesmo, né? Tinkse da culinária mesmo Banana no cookie vale a pena Banana no cookie vale a pena Banana no cookie vale a pena Cookies e going Cookies e going Cookies e going Ele vai colocar essa parte, tá? Quando a gente desafia ele, ele põe a gente lá Coitado, coitado com o que você fala aqui Banana no cookie é bom Tinkse da culinária Dicone E assim, deixa eu deixar Tinto 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 Tinto